Nós tamo no voo, voo Com o pente lotado, negui se ligando esse flow Te deixo na ponta do pé como o show fosse em fogo Cis nego não tava comigo no fundo do poço Os pivete elegante, coge no bolo Tu sabe eu combino com isso igual Nike com cobre Meu corre não para amanhã, tem que ser mais que hoje Minha coroa disse que eu não vou ser mais um broke De onde eu venho, nós só penso em jeans Fazer mais jeans, mas também dinheiro Esses peibas não gostam de mim Querem ver meu fim, mando se fuder Tô focado nas garopas azul Da cor do meu jeans e ela quer me ver Sabe, nós faz isso easy Elegância full, nego ri as lê Tá ligado o portal, né? O brinca, né? Tropical, Hollywood, né? Então eu sempre chamo, saindo da lama Explodindo teu crânio, né? Eles ficaram em choque, né? Já tão tudo perdido, né? Quando desculpa, eu tropeço duas vezes Eu descarrego meu dedo de uma vez Esses nego não tem vete Nós tamo no voo, nós tamo no voo Com pente lotado, negui se ligando esse flow Te deixo na ponta do pé como o show fosse fogo Esses nego não tava comigo no fundo do poço Esses nego não tava comigo no fundo do poço Esses nego não tava comigo no fundo do poço Minha coroa disse que eu não vou ser mais um broke Por aqui, tu tem que se virar negui Não é só cai pra depois subir Só que na novela é foto assim Tô vendo vários perdendo o controle Mas eu posso cair daqui Na sua rota parede o ginho Eu sempre voando os galaginhos Eu me empate no voo com pente lotado, negui se ligando esse flow Te deixo na ponta do pé como o show fosse fogo Esses nego não tava comigo no fundo do poço Esses nego não tava comigo no fundo do poço Os seusкеis é de elegante Coisa pro box Tu sabe eu combino com isso igual Nike com coulo Meu corre não para amanhã, tem que ser mais que eu E ver os meus irmãos, o coroa diz que eu não vou ser mais um broke Pulo na espaçonave, bitch na hidromassagem Vi a perdição e não, pulo nessa viagem Bye bye tex, ficou boladão com esse pé Estoura o coco dos áudios, bala e fogo nos cruzão Trata acertar a bala, faz viagem Só estamos no voo com os malote, mano Na vela cidade de esporte, mano Porto, mira, laser, não brinco, mano Problema na seda e carburo, mano Não brinco com esses puços, nigga, nunca brinco, mano Tem uma trivela na bala, ela pegou curva e acertou na tua nuca, mano Nós estamos no voo Com o pente lotado, neguin, se liga nesse flow Te deixo na ponta do pé como se eu fosse fogo Se nego não tava comigo no fundo do poço O tivete é elegante, conte no bolso Tu sabe, eu combino com isso, igual Nike com Kobe Corre, não para, amanhã tem que ser mais que hoje Minha coroa disse que eu não vou ser mais um broke Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau